Doutor Suleman Cedri, por favor. Muito obrigado, senhor presidente da Assembleia Nacional Popular. Obrigado, ilustres deputados. Me estima a afirmar de como há um homem com muita atenção, questões colocadas. E não pedi desculpas contra a linguagem que não utiliza um outro viagem, que é muito adequado, mas talvez seja necessário para o António repetir tudo o que é que me fala, desde que me chegasse. Não existe uma situação em que até a explicação de manga de deputados, que está ali, e sirve para esclarecer algumas dúvidas que levantaram. Logo, talvez, está sendo muito inútil para tornar a rebate um a um. Não quero fazer aqui exercício. Misty Cabanta So explica alguns aspectos que um pensa com uma, e sobra ainda, talvez, para explicar. E falado de pertenência de operação, para mim de que só goste. Em parte, portanto, intervenção de sua excelência, senhor presidente da Assembleia, explica, mas misty afirma, deputados que estão ali, de como há relação à alienação de parte de governo, portanto, na banco, para além de constituir um de medidas, soma que falado ali, e muitíssimo bem, não referi-lhe anteriormente, necessidade de governo sair de banco até finais de 2023, para falar que o Mano teve, de facto, troca de correspondências com o grupo, como se adquirir parte de Estado, nesse próprio banco, e, para confirmar, que é que o Mano, a gente se fala ali de Coman, e tem exigências muito claras, mas muito claras mesmo. Para nós, nós queremos preto e branco, um compromisso de Coman, não tem responsabilidade em relação à dívida de instituições que dívidam, portanto, antes de eles a entrar. Não tem essa correspondência que eles a enviar, não tem cópia de que nós não fazemos para responder, e esses documentos e de conhecimento de fundo monetário. portanto, desde que nós envolvimos, esse, nós tomamos compromisso de Coman, em relação a esse, nós temos que apresentar tudo que é aqui, e relações que nós temos com, eventualmente, potencial comprador. Aquilo, para cá, cria dúvidas de não determinação, de apoio a processo para o grupo poder adquirir aqui o banco. E papeado de reticências, talvez, que não teve de referir, bancos, e mais uma questão de cautela, prudência e ponderação. Nós estamos na papeada de um assunto muito delicado. Às vezes, deputados estão a falar, não tem que papear limpo, claro, etc. E tem questões, se papeado, lhe tão limpo e claro, então cria problema na cabeça de gente que está lá fora. Sobretudo, agora que nós não referimos a questões financeiras. Não lembra o que é que passa. Bom, alguém cita ali, muito claramente. Portanto, a nós, no exercício, na função, não temos obrigação, nem que estão para a agicoponderação e muita cautela. E não facilita, ou seja, capaz de ver, outro alguém falar, talvez, para não sentir medo. Não, não tem medo nenhum. Em outras circunstâncias, não pensa, não pode ir papeado, mas, nesse momento, é preciso, age com cautela, ponderação e muita calma. É punta, se a operação é ilegal, pensa esclarecido muito bem, legal e, no ponto de vista de legalidade, se contra a própria lei do orçamento, autoriza contra a ação de dívidas e financiamentos, é que é preciso, então, no papel a mais de legalidade. Não, papi, é questão de ficar profundativo nos detalhes. Papi, eu não conto com a lei de sexta-feira. Bom, o Ministério Público está no Ministério e vai recolher documentos e convocar diretores gerais. E, portanto, isto aí é um processo que não pensa como é que vale a pena não vir detalhar ali no Parlamento, mas não espera para fazer trabalho. Ora, quer concluir seu trabalho, não está a tirar conclusões. E, de lá, se é necessário, riva o Parlamento, qualquer que seja a qualidade, não pode riva, mas, claro, se quer que merecesse, mas, em nenhum momento, não pensa como é desnecessário. Não houve explicações muito ricas de Mangadeira Gintzuma que não falaram que servem para elucidar nos camaradas. a minha fala com uma processos, a minha fala e tem processos. Aliás, primeiro, eu falei que tem dívida, tem dívida, assim, eu quero comer, tem processos, e processos, não quero falar com uma, e que tem visto de tribunal de contas. O presidente da Assembleia explica muitíssimo bem para pagamento, e que é preciso visto de tribunal de contas. Mas, para o processo estar, como alguém que está no DIV, na mínima, eu tenho que ter um contrato com o Estado. E para que contrato cedo aceito, eu preciso para ele ter visto de tribunal de contas. É assim, é elementar. Portanto, não, nunca me estive a responder assim, pessoalmente, a cada um só, porque nasceu de um exercício muito longo, não me estive terminando ali, para ali, aliás, para falar, gente, se comando, não continuar, não é, portanto, colaborar com o Ministério Público, não é caso, para esclarecer eventuais dúvidas, ou tudo, perguntas que é por itiner, e depois, não, continuo. Não, cá, na Bíblia, se uma comanda, gente, se pode me estir, para tentar, e abre, para revelar, outras coisas que é preciso, não no papel de país, e se não, o papel de tudo, que é que nós se vi, talvez, não pude curar o risco de dar na tudo, é melhor, não ponderar, assim, aconselho, não pede, não pede, que é que pude papeado, depois, de resto, não diz a justiça, faça trabalho, e depois, vira-te a continuar. Sr. Presidente, muito obrigado, essas palavras que, em tempo, podem dirigir, ex-augusto da Assembleia, obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Sulemano Saidi, Ministro de Economia e Finanças.